Desculpe dizer, mas não tenho escolha Tentei tantas vezes seguir você Mas cada vez que eu te encontro eu me perco mais Tentei escapar e achar a saída De um mundo que eu nunca quis viver Te ver como eu sempre te vejo vai me cegar Quem você vai chamar? Quem você vai ouvir? Quem vai te procurar agora? É tudo que eu queria ser Você não sabe o quanto eu já tentei Tentei consertar e mudar minha vida Brinquei de aceitar e paguei pra ver Mas toda vez que eu te vejo eu mudo o canal Não pense que vai apagar da memória As coisas que os outros não vão saber Eu sei muito mais do que ele sobre você Quem você vai chamar? Quem você vai ouvir? Quem vai te procurar agora? É tudo que eu queria ser Você não sabe o quanto eu já tentei Eu sei muito mais do que ele sobre você Eu sei muito mais do que ele sobre você Eu sei muito mais do que ele sobre você Quem vai te procurar agora? Quem vai te ver partir? Quem vai te ver chegar agora? É tudo que eu queria ser É tudo que eu queria ser Quem vai te esperar? E quem vai te levar pra casa? Quem vai te encontrar? Quem vai te buscar agora? Quem vai te procurar agora? É tudo que eu queria ser É tudo que eu queria ser Música Música